Música Boa tarde pessoal, meu nome é Daniele, eu sou coordenadora de eventos aqui do IAX e eu fui convidada pela equipe do marketing para falar um pouquinho para vocês sobre a lição dessa semana. O título da lição dessa semana se chama As Duas Alianças. Quando eu comecei a pensar a respeito desse tema, eu resolvi trazer para vocês o significado da palavra aliança. O que quer dizer uma aliança? Quando a gente namora e quer que o compromisso fique sério e a gente casa, a gente coloca uma aliança na mão do nosso noivo, do nosso namorado. E essa aliança simboliza um compromisso, um compromisso que não pode ser quebrado por qualquer motivo. A aliança significa um compromisso eterno. Por isso Deus fez duas alianças com o povo de Israel. A lição dessa semana fala sobre duas alianças distintas. Uma aliança que simboliza a velha promessa e a outra aliança que simboliza a nova promessa. Mas por que será que Deus teve que criar mais uma aliança? Bom, em função dos nossos pecados. O povo de Israel não compreendeu muito bem que a aliança feita no Sinai, os dez mandamentos, eles não eram um guia para que a vida fosse feita de salvação por obras. Por isso Deus precisou criar a segunda aliança. A segunda aliança, ela veio com Cristo. Cristo nos trouxe importantes lições para a nossa vida a respeito da aliança. A principal lição que Deus nos trouxe a respeito da nova aliança com Cristo é o amor. Eu achei linda essa foto porque ela simboliza exatamente aquilo que Deus quer que nós sintamos e tenhamos dentro do nosso coração. A aliança que Cristo estabeleceu ela é uma aliança de amor. Nós não obedecemos porque amamos a lei. Nós obedecemos porque compreendemos a lei e queremos melhorar a cada dia como cristãos, como cidadãos, dando melhor ao nosso próximo. Por isso, a nova aliança foi criada e ela tem esse significado. A lição também nos adverte quanto a alguns perigos que nós sofremos ao longo do tempo dentro da igreja ou tentando seguir a Bíblia, que é o legalismo. Como nós podemos nos livrar dessa praga? A gente pode falar assim mesmo, dessa praga que é o legalismo, que faz com que a gente às vezes julgue as pessoas mesmo não sendo perfeitos. Bom, a primeira dica que a lição nos dá é vigiar e orar. Sem oração, nós não conseguimos encontrar a resposta certa para as nossas perguntas e também nós não conseguimos encontrar o significado que Deus traz para a nossa vida. Então, a primeira dica que a lição nos dá é vigiar e orar. A segunda dica que a lição nos dá é refletir. Nós devemos tirar um tempo para refletir. Refletir através das nossas ações, refletir sobre as nossas ações, não através, sobre as nossas ações. Refletir sobre a nossa conduta mediante algumas situações. Tirar um tempo para meditar, meditar na palavra de Deus, junto com essa meditação, oração. Por isso que a gente sempre fala e a gente aprende na igreja que nós não devemos sair para o nosso trabalho, nós não devemos sair da nossa casa sem antes meditar, sem antes conversar com Deus, pedindo a ajuda dele e a sabedoria para as ações do nosso dia a dia. E a terceira dica que a lição nos dá é que a gente passe mais tempo crescendo juntos em graça do que causando divisão no rebanho. Essa frase é muito importante. De que adianta a gente dizer que anda com Cristo, que é adventista, que lê a Bíblia, se as nossas ações refletem ao contrário? Será que o cristão que anda com Cristo, não o cristão adventista, o cristão que anda com Cristo, será que ele divide ou ele une? Isso a gente deve pensar. Será que as nossas palavras estão dividindo ou estão unindo? Será que o nosso comentário foi uma fofoca ou foi algo para acrescentar alguma coisa boa na vida de alguém? A gente tem que pensar bastante nisso. Usar a nossa vida para unir. Porque onde Deus está, há união e há amor. Será que o amor divide? A gente deve pensar. Como lição final, então, sobre as duas alianças, Cristo pede que a gente não guarde a lei na nossa cabeça. Cristo pede que a gente guarde a lei no coração. Para que a gente não peque contra ele. Que se você está na igreja, se você procura ser um cristão, se você procura andar conforme aquilo que a Bíblia pede, você deve guardar a lei de Deus no seu coração, as palavras dele no seu coração, para que você possa encontrar nessa nova aliança com Cristo o amor. Que é realmente aquilo que Deus espera de cada um de nós. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto